Esses dois rapazes, identificados como Rodrigo da Silva Dias, de 24 anos, e Eduardo Marinho, de 18 anos, foram presos na rua Pedro Veloso, localizado no bairro JK, acusados de roubo. Os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela zona leste da capital, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Foi dado ordem de parada e, durante a abordagem, foi localizado na revista pessoal a posse de uma arma de fogo, tipo caseira, com uma munição calibre 16 intacta e picotada. Questionado ao suspeito sobre o armamento, eles relataram o que acharam em um matagal, e como estavam sem dinheiro, iriam aproveitar para fazer roubos na cidade. Alguns minutos depois, confessaram que haviam acabado de roubar a bicicleta que os dois ocupavam. Em seguida, apareceu a vítima, um senhor identificado como João, e relatou para os militares que estava indo comprar salgado para sua filha, ao lado da Praça do Campo do JK, e, ao passar pelo beco, foi atacado e surpreendido por dois elementos, onde um deles portava uma arma de fogo, tipo caseira, e apontou a mesma em sua direção, anunciando o roubo e subtraindo sua bicicleta de cor roxa, tomando rumo ignorado após a ação criminosa. Mediante aos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos, e apresentado na central de flagrantes. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade, sem retoques. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho